Sejam todos muito bem-vindos à Câmara Municipal de São José dos Campos. Esta solenidade foi especialmente convocada para a outorga da medalha Cassiano Ricardo, a Faculdade de Direito da Universidade do Vale do Paraíba, Univap, em reconhecimento aos 70 anos de existência e aos bons e inegáveis serviços prestados à comunidade deste município. Lembramos a todos que esta solenidade está transmitida ao vivo nos canais oficiais da Casa, bem como no site e nas redes sociais da Câmara Municipal. Passaremos agora a composição da mesa, que irá dirigir os trabalhos nesta noite, e para presidi-la, convidamos o autor da propositura que concede a honraria, vereador Juvenil Silvério. Convidamos também para fazer parte da mesa diretora, o doutor William de Souza Freitas, assessor de controle interno da prefeitura, representando na oportunidade, o prefeito Anderson Farias. Convidamos também para fazer parte da mesa, o magnífico reitor da Univap, professor doutor Milton Beltrame Jr. Convidamos para integrar a mesa diretora, o magnífico vice-reitor da Univap, professor doutor Sérgio Bacha. Aplausos Chamamos agora para compor a mesa diretora o professor doutor Edgar Solano, diretor da Faculdade de Direito da Univap. Aplausos Convidamos agora para fazer parte da mesa o senhor Frediano José Momoso Teodoro, coordenador pedagógico do curso de Direito da Univap. Aplausos Chamamos agora para fazer parte da mesa diretora o professor Clélio Marcondes Filho, representando seu pai o senhor Clélio Marcondes, mais antigo docente da Faculdade de Direito da Univap. Aplausos Aplausos Gostaríamos de registrar e agradecer a presença do vereador Fernando Petitti, senhor Johnny Santos, secretário de Educação e Cidadania. Muito obrigado pela presença. Com a palavra, o presidente da mesa, vereador Juvenil Silvério. Senhoras e senhores, prazer muito grande de poder fazer essa homenagem a essa instituição tão valiosa em nosso município, em nossa região, no Estado, e também, é claro, a esse curso de Direito da Univap, que tanto tem história, tanto construiu, e tanto ainda faz e fará por nossa cidade e para as pessoas aqui da nossa região. Sob a proteção de Deus, e lembrando que todo poder emana do povo, declaramos aberta a presente solenidade. Convidamos a todos os presentes para a execução do hino nacional. A CIDADE NO BRASIL O brilho e pirancas marges plácidas Um bom herói do prato returbante E o sol da liberdade e raios fúrgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu melhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Vem de oceio, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, grana-gata, salve e sol Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sim, Deus formoso, céu, risonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, papo e do colosso E o teu futuro espera essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Música 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 Neste momento, anunciamos a palavra do autor da propositura que concede a honraria desta noite, vereador Juvenil Silvério. Música Música Mais uma vez, boa noite a todos, aqueles que presentes em nosso plenário, aqueles também que nos assistem pelas redes sociais, pelas mídias, pela TV Câmara. E eu queria mandar um abraço especial aqui a todos os nossos irmãos da comunidade surda do nosso município, hoje também sendo transmitido pela linguagem brasileira de sinais. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Apresado amigo, professor Dr. Milton Beltrame Júnior, em sua pessoa, cumprimento a todos os presentes na mesa. De igual forma também, Dr. William, que hoje representa nesse ato o prefeito Anderson Farias, em seu nome, todos os presentes aqui em nosso plenário. Eu queria só deixar breves palavras, buscando um pouco de informação, e embora tenha sido também aluno da Univap, uma honra para mim, poder me formar, eu, a minha esposa, e outros colegas que eu tenho também na minha vida profissional e pessoal, que se formaram na Univap, que tem muito carinho para a instituição, e reconhece na Univap uma grande universidade, o nome de peso no seu currículo, eu queria parabenizar pela nota 4 do Enad. É, sem dúvida, uma referência muito, mas muito significativa. Nós sabemos o quanto é importante uma universidade ter esse reconhecimento, ter essa posição, enquanto cursos reconhecidos aqui pelo Enad. E queria também lembrar a todos os colegas nesses 70 anos de curso de direito da Univap, a importância que tem o profissional do direito. Olha só que eu aprendi isso durante a minha vida e que eu estou ainda em curso dela enquanto vereador. Nós temos em todos os momentos das disputas eleitorais, nós temos os anjos que nos socorrem. Então, por exemplo, o doutor William faz um trabalho belíssimo para todos nós enquanto agremiação partidária e eu tenho doutora Débora, doutor Claudio César, que também estão presentes aqui na plateia, que também nos auxilia de forma mais pontual as questões do direito. Ou seja, nós, enquanto vereadores, nós desejamos sair correndo e fazendo tudo. Aí chega um anjo e fala, peraí, calma, vai com paciência, vai com tranquilidade, que tudo vai se resolver. Ou seja, nesse tempo todo, graças a Deus, nada aconteceu de forma normal porque eu tinha pessoas do direito cuidando da minha vida pública. Então, isso para mim é muito valioso, eu quero reconhecer a todos os profissionais do direito que estão presentes aqui e aqueles que se passaram pela história da Univap, o meu muito obrigado pelo trabalho magnífico, belíssimo, que vocês fazem em favor das pessoas. Eu queria, então, deixar aqui registrado a honra de poder, enquanto vereador, fazer essa homenagem, merecida homenagem. nós temos na casa algumas honrarias e esta é, sem dúvida, uma grande honraria que vai homenajar instituições sérias, comprometidas e que fazem um grande trabalho que deixam um legado para a nossa cidade. Parabéns do Univap, parabéns aos profissionais do direito e que Deus possa cada vez mais coroar de grandes bênçãos o trabalho de todos vocês. Um abraço e fique com Deus. Neste momento, seremos agraciados com uma apresentação dos músicos João Bosco, Mendes e Gleison de Araújo, membros da Orquestra Comunitária do Instituto Afan. Orquestra Comunitária Amém. 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 Assistiremos agora a um vídeo que conta um pouquinho da história da Faculdade de Direito da Univap. Para além da beca, dos ternos, dos papéis e dos livros, o direito exige um profissional assíduo e atualizado. E desde 1954, a Univap forma profissionais competentes e mais que preparados para o mercado de trabalho. São 70 anos de história. São 70 anos de direito Univap. Na década de 50, eram raros os cursos jurídicos fora das capitais. E São José dos Campos foi uma das primeiras cidades do interior a ter um curso jurídico. Pois bem, a este grupo de abnegados joseenses foram se unindo outras pessoas. Professor Luiz de Azevedo Castro, Cândido Dias Castejão, José Vieira de Macedo. E aí, começou-se um trabalho junto ao MEC para que São José dos Campos tivesse uma faculdade de direito. Culminou no ano de 1954, precisamente no dia 2 de janeiro. O então presidente Getúlio Dornelis Vargas, presidente da república, assinou um único ato naquele dia. Que foi o decreto de criação da Faculdade de Direito do Vale do Paraíba, com sede em São José dos Campos. A Univap está presente em grandes nomes da profissão. Um deles é o professor doutor Luiz Máximo, que foi um dos alunos que fizeram parte da primeira turma de direito. Olha, durante o dia eu trabalhava. Eu trabalhava no Olimpício do Vale do Paraíba e Jacaré como escriturário. E à noite eu via para São José dos Campos. Nós íamos de automóvel. Vinha junto comigo o meu tio, Luiz Carlos Vende Fogaça, mais a Laoro Monteiro, nós íamos todas as noites estudar. Todos nós trabalhávamos, andávamos na sua profissão. E nós íamos para cá. E o curso inteirinho foi nessa batida, não é? Além de muito empenho em sala de aula, Luiz conta que a faculdade foi um período de boas lembranças. E a coisa mais bonita que eu me lembro é quando, no dia da nossa formatura, todos nós, ali no prédio do João Coutinho, colocamos a beca e saímos em fila dupla pela rua, 15 de novembro, em direção ao Cine para Todos, onde seria realizada a cerimônia. E conforme nós passávamos as pessoas da rua para o dia. A experiência na Univap também foi importante para o juiz Carlos Gutemberg, que tem o direito da universidade no currículo. Eu imagino que deve ser muito diferente do que é hoje, né? Hoje eu imagino que deva ser muito mais dinâmico, com muito mais material, muito mais interação. Naquela época era você, o professor e a lousa, eu trabalhava de dia no fórum, como escrevente, e cursava o noturno, todos os dias, das 19h até 23h, 22h30, era mais ou menos isso. E para eles, a Univap fez diferença, viu? Bom, primeira coisa, a Univap me deu o diploma, né? E me deu a base para que eu pudesse entrar na minha vida profissional. Junto com a base que eu também já tinha no fórum, trabalhando como escrevente, isso me ajudou primeiro a escolher a carreira que eu sigo até hoje, que é de juiz de direito. Aquilo me fez ter um norte, assim, um rumo, eu já sabia que eu não queria advogar. Então, a Univap me ajudou a aprender a estudar, me ajudou com bons professores, né? Que também deram muitos bons conselhos, que como professores a gente tinha de juiz de direitos, embargadores, promotores, procuradores de justiça. Então, a Univap, vamos dizer, me deu todo esse background, né? Me ensinou, me ajudou a chegar onde eu estou hoje. A qualidade e a competência e as referências do curso ainda persistem, mas hoje em dia, quem entra encontra alguns diferenciais. Primeiro, o corpo docente, altamente especializado. Nós não inventamos. Cada professor dá aula da sua especialidade. Vai ter um núcleo de prática jurídica, onde o aluno vai se especializar em atender, em fazer o processo, se preparando praticamente para o mercado de trabalho. Temos a nossa biblioteca, principalmente a digital, com mais de 2 mil volumes, que ele pode utilizar até seis meses depois de formado. E nós temos também o próprio aluno. O meu aluno é um aluno que quer aula, ele quer aprender, ele não quer enrolação, ele se preocupa com o conteúdo que é visto em sala de aula. O curso de Direito da Univap fica na região central de São José dos Campos, no campus Castejom. Lá os alunos encontram, é claro, uma estrutura completa para a rotina de estudo. Mas o que chama a atenção é o núcleo de práticas jurídicas, que é uma oportunidade dos alunos entrarem em contato com a realidade da profissão. O núcleo de prática jurídica é um local onde o aluno vai atender as pessoas pobres em convênio com a defensoria pública, a fim de fazer para elas as ações que elas necessitam. Surgiu em fevereiro de 74, e por incrível que pareça, o primeiro lugar onde atuou foi dentro do próprio fórum. Lá as pessoas pobres iam pedir para que os alunos, orientados por advogados formados, fizessem todo o processo judiciário para ele. Então o núcleo de prática jurídica não é uma parte de atividade intelectual, mas é um local de atividade prática, onde ele vai colocar na prática o conhecimento que ele adquiriu na faculdade, preparando-o para o mercado de trabalho. E se você quer direito Univap, não tenha dúvidas. É a escolha certa para quem quer se destacar no mercado. Quem desejar ingressar no curso de direito da Univap, fará uma excelente opção. Porque, como disse, é um curso muito bem qualificado perante ao MEC, perante o ENAD, perante o exame da OAB, e forma pessoas com habilidades e competências para trabalhar em qualquer área do direito. Direito te abre um leque de oportunidades. Quem se forme direito tem base para tudo na sua vida. E se você seja empresário, você vai saber andar dentro do direito, você vai saber quais são os seus direitos. Se você for um administrador, é a mesma coisa. Você não vai ter que ter alguém te aconselhando o tempo todo. O direito faz você... Neste momento, convidamos para se pronunciar o professor Clélio Marcondes Filho. Excelentíssimo vereador, senhor Juvenil Silvério, autor da homenagem, na pessoa do qual cumprimento todos os vereadores presentes. Excelentíssimo professor doutor William de Souza Freitas, nesse ato representando o prefeito de São José dos Campos, Anderson Faria. Magnífico reitor da Univap, professor doutor Milton Beltrame Júnior. Magnífico vice-reitor da Univap, professor doutor Sérgio Reginaldo Baixa. Excelentíssimo diretor da Faculdade de Direito, professor doutor Edgar Solano. Excelentíssimo coordenador pedagógico, professor doutor Frediano José Teodoro, na pessoa do qual cumprimento todos os professores aqui presentes, meus colegas, demais convidados, senhoras e senhores. É uma honra estar aqui representando meus colegas professores, professores nesta justíssima homenagem à nossa Faculdade de Direito. Tenho muito orgulho de ser ex-aluno da faculdade e ser professor há 38 anos nas cadeiras de direito de trabalho e processo de trabalho. Respiro o ar universitário da Faculdade de Direito desde os meus 12 anos de idade, com a vibração do meu pai, Clélio Marcondes, que, além de ter sido professor da nossa Faculdade de Direito, por 18 anos, também foi seu diretor por seis anos e hoje conta com 100 anos de vida. meu pai, além de ser, ter sido meu professor, também foi a minha inspiração para cursar o direito aqui na nossa faculdade, como também foi minha inspiração para me tornar professor. Nós, professores, primamos por um curso por excelência. Nosso corpo docente é formado por procuradores de justiça, advogados bem-sucedidos nas suas áreas de especialização, promotores de justiça, desembargadores, juízes, procuradores de estados e filósofos. Hoje temos até um prefeito no nosso corpo docente. Nosso corpo docente é um corpo eclético. Nós, professores, capitaneados pela reitoria, pelos diretor e coordenador do curso, não nos propomos apenas em transmitir ensinamentos teóricos do direito, mas nos propomos também a transmitir para os nossos alunos nossa experiência profissional. Ensinamos a teoria do direito, mas também mostramos a profissão na prática, como é aqui fora. Por isso, todos os nossos alunos, além das aulas teóricas presenciais, possuem aulas práticas através do núcleo de práticas jurídicas ou através dos grupos de estudos. Possuímos uma biblioteca rica, tanto em exemplares físicos como em exemplares eletrônicos. Nosso ideal, como disse, não é apenas o ensino teórico. Nosso ideal busca também formar alunos humanos. Nossos alunos não são, para nós, um número financeiro. São pessoas. Nós, professores, não possuímos apenas títulos de mestrado, especialização ou doutorado. Possuímos um ideal de magistério. Por isso, nos preocupamos com cada aluno, com as suas peculiaridades, suas necessidades, suas dificuldades, seus anseios e objetivos, para que possam seguir sua carreira escolhida com experiência profissional e humana. Não formamos apenas profissionais. Formamos pessoas com alto nível profissional, com uma visão humanista, com ética e moral agregados ao seu conhecimento. Somos a primeira faculdade de Direito do Vale do Paraíba. 70 anos se passaram. No entanto, continuamos a inovar e a nos atualizar para atender os alunos e o direito dos dias de hoje. Nos esforçamos para manter o sucesso do passado presente nos dias de hoje, nos destacando e sobressaindo em relação às outras faculdades de direito, como temos sido reconhecidos pelo MEC, com a nota 4, como mencionou o vereador Juvenil, e também reconhecido pela OAB e pela Enad. Essa é a nossa missão. Obrigado. Convidamos agora para se manifestar o professor doutor Frediano José Teodoro, coordenador pedagógico do curso de Direito da Univap. Boa noite a todos. Antes de mais nada, gostaria muito de agradecer ao vereador Juvenil Silvério pela homenagem à nossa histórica faculdade de Direito. Gostaria também de agradecer ao professor reitor Milton Beltrame, ao vice-reitor professor Sérgio Baixa, pela confiança em mim depositada para terem me nomeado coordenador pedagógico da Faculdade de Direito, o que me proporcionou a oportunidade de estar aqui nesta noite. Sinto-me profundamente honrado de fazer parte do corpo docente da Faculdade de Direito e falar pelos professores da Faculdade de Direito. Os 70 anos que agora comemoramos não representam apenas uma extraordinária conquista, mas um legado que deve ser respeitado e mantido. A Faculdade de Direito é o resultado da entrega de todos os professores que nela lecionaram e os que ainda lecionam, da entrega de todos os funcionários, de todos os alunos que por ela passaram. Parabéns e obrigado aos pais fundadores da Faculdade de Direito que sonharam com a criação da instituição. Obrigado a todas e a todos, professores, professoras, funcionárias, funcionários, e aos alunos que a fizeram grande. Este legado está agora sob nossa responsabilidade e a nossa missão preservá-lo para o futuro. Obrigado. Convidamos a todos para mais uma apresentação musical. Convidamos a todos para mais uma apresentação musical. Amém. 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 Assistiremos agora a mais um vídeo com depoimentos de alunos do curso de Direito da Univap. Olá, meu nome é Eduardo, sou aluno do primeiro semestre da Faculdade de Direito da Univap. Eu sou muito feliz com o curso em si e com a faculdade também. Nossos professores, eles sempre disponibilizam para a gente fazer perguntas, esclarecer dúvidas, né? E as aulas sempre são muito interativas. Nossa biblioteca, ela conta com um acervo muito grande de livros e obras raras, que eu mesmo utilizo bastante tanto para acompanhar as aulas dos nossos professores como também para participar dos grupos de estudos que a nossa faculdade também disponibiliza. E nos grupos de estudos, a gente estuda sobre o Direito, sobre a sociedade, e também conhece outras pessoas, né? Tem essa interação também. Além disso, a nossa faculdade disponibiliza palestras durante o ano e aulas magnas também, que eu já participei e gostei muito de todas. Mas é isso, eu espero sair daqui depois de me formar capacitado e eu agradeço a faculdade pelo ensino de qualidade. Oi, meu nome é Vitória Monteiro, eu tenho 22 anos, sou estudante de Direito no campus Castejão da Univap. Fui aprovada recentemente no último exame da Ordem em Direito Tributário, com 9,70 de média que acerta da prova. Eu só queria agradecer, nesses 70 anos de faculdade, por toda a tradição e excelência ao ensino, bem como a competência e a dedicação de todos os meus professores. Somente por isso foi essencial essa nota, essa aprovação na OAB, bem como teve fornecido uma estrutura muito sólida, a base processual, para estar atuando no campo e mercado de trabalho hoje em dia, bem como na área acadêmica. Eu sou muito, muito, muito grata mesmo. Principalmente o professor Baixa, que há alguns anos atrás, em uma feira de profissões, me orientou a fazer essa faculdade, que hoje eu sou extremamente feliz e realizada. Neste momento, convidamos para se pronunciar o doutor William de Souza Freitas, assessor de Controle Interno e Transparência da Prefeitura, neste ato representando o prefeito Anderson Farias. Muito boa noite. Minhas saudações ao excelentíssimo senhor vereador José Nil Silvério, ao magnífico senhor reitor Milton Beltrame, em nome de quem eu cumprimento todos os demais presentes para não me prolongar muito. Fui convidado de última hora para representar o senhor prefeito, então não preparei nenhum discurso aqui para falar para vocês, não é? Mas eu gostaria de homenagear a Faculdade de Direito, hoje pertencente à Universidade do Vale do Paraíba. Eu comecei o curso na Univap, sou filho da Univap, hoje sou professor na Faculdade de Direito da Univap também. E eu me formei no ano em que a Faculdade de Direito estava se transformando na Universidade do Vale do Paraíba, não é? O prefeito manda as suas saudações para vocês, ele tem um carinho enorme pela Faculdade de Direito, pela Univap, tem algumas parcerias da Prefeitura com a Universidade do Vale do Paraíba, estamos tentando outras parcerias para estender e conduzir para a Faculdade de Direito, que o professor Sérgio Baixa e o professor Beltrame sempre estão em contato com o prefeito, é um contato estreito para tentar alinhavar e aprofundar essas parcerias, e o prefeito manda uma homenagem porque ele entende que a Faculdade de Direito é um marco para a cidade de São José dos Campos, é uma faculdade que formou pessoas com uma visão humanística e com uma visão profissional especializada, e da Faculdade de Direito saíram vereadores, prefeitos, secretários municipais, promotores, juízes das mais variadas áreas, alguns hoje desembargadores, mas acima de tudo formou advogados, formou seres humanos aptos a servirem à sociedade. Eu acho que o mais bonito que existe na profissão de quem se forma em Direito é a possibilidade de entender melhor o mundo e contribuir para a melhoria da sociedade. Então, meus parabéns à Univap, meus parabéns a todos vocês, e que a Faculdade de Direito se perpetue. Nós, seres humanos, passamos e as boas instituições ficam. E eu espero que a Faculdade de Direito, pelo marco que ela significa pela cidade, que ela se perpetue no tempo por mais três, quatro vezes esses setenta anos. Obrigado para vocês. Senhoras e senhores, chegamos ao ápice deste evento. É com grande prazer que, neste instante, passaremos as mãos dos representantes da Faculdade de Direito da Univap à medalha Cassiano Ricardo. Pedimos que o vereador Juvenil Silvério, autor da propositura, faça a entrega dessa laurea. Professores Milton Beltrano e Júnior, Sérgio Baixa e Edgar Solano, por gentileza, postem-se em frente à mesa diretora para receber de forma justa e oportuna a homenagem do povo de São José dos Campos. Minha cidade, como tantas minhas a vi, tem crianças cansadas, tem gente mil de um jardim. Vem em avenidas, praças ruas asfaltadas, todas muito iluminadas, como é bom viver aqui. Céu sempre aberto, pega limpa e hospitadeira, Paraíba mantiqueira, crio asas pra voar. Um povo unido, branco, negro, imigrante, operário, estudante, seu destino é prosperar. Convidamos agora para se manifestar o professor Dr. Edgar Solano, diretor da Faculdade de Direito da Univap. Boa noite a todos. Vou aproveitar da introdução do professor Clélio, que já fez a introdução formal, aproveitar-me das palavras do professor William, e traçar algo um pouco diferente talvez para a ocasião, rapidamente também. Dizem que certa vez um rapaz chegou a um monge e perguntou assim pra ele, eu queria sentir Deus. e o monge falou pra ele, suba até o alto daquela montanha e fique lá. E o rapaz, não entendendo muita coisa, subiu e ficou lá. Veio uma grande tempestade, mas o jovem não sentiu Deus. Veio um grande terremoto, ele também não sentiu Deus. E vieram vários absurdos e ele não sentia Deus, e ele foi ficando angustiado. Até que, em certo momento, já cabisbaixo, se levantou pra sair e aí veio uma breve brisa. E nesta brisa, ele sentiu Deus. Eu comparo muito essa história com a nossa faculdade de Direito, que às vezes não faz grandes alardes, não faz grandes momentos, mas é no dia a dia, no contato diário com o docente, que você vai forjando o profissional. E quando o aluno se levanta das nossas bancadas e fala assim, estou deixando a faculdade, é que ele sente realmente o quanto ele se transformou, o quanto que ele sentiu e o quanto que ele aprendeu. É aí que ele sente, ai, que saudades que eu tenho da minha faculdade. Muito obrigado. Ouviremos agora o pronunciamento do magnífico vice-reitor da Univap, professor doutor Sérgio Bacha. Dois temas me emocionam muito. Falar de mulher, que eu lembro da mamãe, e da faculdade de Direito. A faculdade de Direito é uma referência em São José dos Campos e no Vale do Paraíba, porque é uma referência histórica. Ela nasceu para se opor ao ITA, criado em 1950, um instituto tecnológico de ciências exatas. E, abnegados em São José dos Campos, decidiram, então, criar um curso de ciências humanas e sociais. E esse trabalho culminou com a faculdade de Direito. Portanto, é uma referência histórica. É uma referência social. Muitos, milhares e milhares, passaram pelos seus bancos. Hoje ocupam cargos, exercem as múltiplas atividades que o direito propicia. é uma referência geográfica. Onde que fica tal coisa? Fica perto da faculdade de Direito. É uma referência temporal. A faculdade de Direito é aquela faculdade antiga que tem lá em São José dos Campos. é uma referência familiar, porque muitos se conheceram e formaram família durante o curso de Direito. Eu tenho também, como meus colegas, o privilégio de ter sido aluno na década de 70, e professor há 38 anos, contando o tempo de aluno, 42 anos que a minha vida, dois terços da minha vida, eu passo na faculdade de Direito. Hoje estou ocupando a vice-reitoria ao lado do professor Milton e sinto uma emoção muito forte ao ver aqui professoras Fernanda, Ana Maria Viola, Débora, que são da faculdade de Direito. Vejo alunas, alunos, ex-alunos e ex-alunas. Ex-aluno, doutor Grayson, que está aqui, representante da Associação Comercial e Industrial no Conselho Curador da Fundação Valeparibana de Ensino. Vejo aluna Alanes, representante do corpo dissente da Univap, no Conselho Curador da Faculdade de Direito. Então, nenhuma palavra mais pode traduzir os meus sentimentos, a não ser gratidão e, como bem disse o professor Clélio, nós temos a alma da faculdade de Direito. O ideal de formar, de bem ensinar, mora em nós. Saúdo o vereador Petite pela ilustre presença. Todas as mulheres sejam professoras da faculdade da Univap ou professoras da vida na pessoa da professora Elisabeth, esposa do nosso reitor. Nada mais a dizer. A emoção já começa a me trair. Obrigado. Neste momento, ouviremos o pronunciamento do magnífico reitor da Univap, professor doutor Milton Beltrame Jr. Saúdo o vereador Juvenil Silvério, que propôs a homenagem à Faculdade de Direito da Univap, em nome do qual eu estendo a minha saudação aos demais vereadores, especificamente ao vereador Petite. Minha saudação também ao pró-reitor de pesquisa da Univap, professor Alain, ao professor William, representante do prefeito Anderson, ao vice-reitor, professor Baixa, ao diretor da Faculdade de Direito, professor Edgar Solano, ao coordenador do curso de Direito, professor Frediano, aos professores da Univap, à diretora da Faculdade de Ciências da Saúde, professor Ivani, ao professor Clério, que é o decano da Faculdade de Direito, aos professores da Univap, mais uma vez, aos técnicos educacionais da Univap que presentes, demais autoridades e ao povo presente, meu boa noite. É uma honra estar aqui hoje, ocupando a tribuna desta casa, considerada a casa do povo, onde a democracia é amplamente praticada. Honrado também de participar deste momento tão importante para a nossa universidade, a Univap. Não poderia deixar de comentar que é muito representativa esta homenagem à Faculdade de Direito da Univap. Precisamente no dia 2 de janeiro de 1954, se deu início à pedra fundamental da nossa universidade que estamos aqui hoje representando. Por que não a Universidade do Povo de São José dos Campos? Isso mesmo. A Univap é uma universidade comunitária que possui uma fundação mantenedora que tem o seu presidente, a sua figura máxima, um cidadão que é escolhido por um conselho constituído por representantes da sociedade joseense. joseense, cito alguns, a Associação Comercial Industrial de São José dos Campos, o INPE, o ITA, a Prefeitura Municipal de São José dos Campos, a OAB, a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de São José dos Campos, o Rotary, o Lions, todos possuem representantes no nosso Conselho Curador, que escolhe o nosso presidente da Fundação Mantenedora e também o reitor. A Univap, ela não tem uma pessoa que seja dona dela. Não há divisão de lucros, por uma razão muito simples, não há lucro. Tudo o superávit que nós temos obrigatoriamente é revertido em investimentos na nossa missão, que é a formação de um profissional competente e cidadão. Hoje, entregamos para a sociedade mais de mil bolsas de estudo para estudantes que são hipossuficientes financeiramente. E muitas, muitas ações que chamamos de extensão como benefício para a sociedade. E tudo isso começou em 2 de janeiro de 1954, na Faculdade de Direito. Faculdade de Direito que formou tantos profissionais ilustres em nossa sociedade, que ocupa o prédio da Praça Castejão e que sempre possui um quadro excepcional de professores, os quais agradeço muito toda a dedicação. Dedicação de décadas, como a do professor Clélio, nosso decano, professor Baixo, que é o nosso vice-reitor. Faculdade de Direito que mantém o seu NPJ. A gente costuma falar NPJ, que é o nosso núcleo de práticas jurídicas. Que mais do que servir diariamente no amparo jurídico, se abre para ouvir, ou melhor, assistir os que mais precisam. A homenagem de hoje, vereador Juvenil, da outorga da medalha Cassiano Ricardo, a Faculdade de Direito da Univap, é para nós um orgulho enorme. Este reconhecimento da Casa do Povo para a Universidade do Povo, que é a Univap, é um sinal de que o caminho iniciado lá em 2 de janeiro, há 70 anos atrás, está sendo cumprido. em nome dessa Universidade do Povo, a Univap, gratidão a esta casa e ao seu povo. Muito obrigado. Eu queria agradecer aqui a algumas pessoas que, no início da minha fala, eu não havia citado mais, deixei por esse momento ao doutor William, que trouxe uma proposta, um encaminhamento, juntamente com o professor Solano. Estivemos aqui conversando por longos momentos, e onde então foi construído esse momento, essa homenagem, essa honraria a nossa grande instituição Univap ao curso de Direito da Univap. Então, a você, William, doutor William, meu amigo, que agora representa aqui o prefeito Anderson Farias, leve a ele também os nossos agradecimentos. Meu muito obrigado por permitir que fosse eu, o vereador, a propor essa homenagem a essa grande instituição do doutor Solano. Também muito obrigado por sua consideração e confiança. Aos profissionais da casa, ao nosso gabinete, aos músicos, muito obrigado por tudo que vocês fizeram na construção também desta homenagem. Eu queria agradecer ao meu amigo Petite, que está presente conosco. Muito obrigado pela sua presença aqui. E, para finalizar, não posso deixar de fazer essa graça, me permita, quem gosta de futebol quer estar junto do Messi, do Cristiano Ronaldo. E eu, hoje, tenho a honra de estar nesta mesa com o magnífico professor Baixa. Uma pessoa que, muitas das vezes, muitas vezes nos socorreu aqui em nosso plenário. O nosso amigo, o vereador Macedo Bastos, que passou por aqui, em tantas e tantas discussões que tivemos, ele recorria ao professor Baixa para nos dar informações e muita coisa nós fizemos aqui com a sua orientação. Professor, muito obrigado pelo seu carinho, por estar conosco e sempre nos ajudar aqui nessa casa de leis. Nada mais haverá tratar. Declaramos encerrada essa solenidade. Agradecer a participação de todos e tenham uma ótima noite. Agradecer a participação.